A gente testa sabor, a gente testa textura. Eles saem desse evento com uma visão totalmente nova daquilo que eles tinham em relação às hortaliças. A tendência que a gente traz pra vocês aqui é a tendência da colheita jovem, do baby leaf, das folhas jovens. As pessoas estão procurando aquilo que faz bem pra saúde. E tudo isso vocês vão poder colher, provar. Vou contar um pouco pra vocês de o que nos motiva, o que nos move. E aí não é só dizer o que nos move fazer um evento como esse, o que nos move estar aqui. Mas é o que nos move acordar todo dia e acordar todo dia feliz por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. O Super Colheita é um evento que nós já estamos na quarta edição. É um evento inovador, onde nós convidamos vários formadores de opinião, no caso jornalistas, blogueiros, pessoas envolvidas na horticultura, na alimentação saudável. E nesse encontro, eles têm a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, as sementes que nós disponibilizamos, as técnicas de cultivos e também é um bate-papo em prol da horticultura, do consumo maior de hortaliças. Não é que todas as pessoas devem vir a produtores ou devem vir ao suficiente na sua salada, mas se uma vez tu viver a experiência de plantar a partir de uma semente, entender o ciclo da vida, entender como isso acontece, essa pessoa automaticamente vai valorizar a hortaliça que ele vê lá no mercado, vai valorizar o trabalho do agricultor, vai ter uma nova conexão com o alimento, nova conexão com o ciclo da vida. Minha principal ideia é levar a horta para a vida das pessoas, principalmente para quem não tem espaço, a ideia principal, porque o meu canal se chama Isaac Horta em Apartamento, é uma horta num lugar bem pequeno. Então essa foi a minha ideia, porque todo mundo pode produzir. Isso nos move e nos move também em permitir que nossos filhos, nossos netos, vão no supermercado no Brasil e vivam a mesma experiência que a gente vive hoje quando vai no supermercado na Europa ou nos Estados Unidos. Agora a gente vai fazer um tour aqui pelas bancas, onde a gente vai continuar conversando, eu, a Diana e o Puricelli. Vamos contar mais algumas histórias aí para vocês. Mesmo quando a gente olha como que está se consumindo hortaliça no Pará ou numa ilha do Amazonas, ou como que a gente consome nas diferentes regiões do Brasil, e também como que se consome hortaliças no mundo, a gente descobre que o universo é irrestrito em relação a isso. Se a gente se alimenta bem, o nosso dia rende melhor, a gente dorme melhor, a gente pensa melhor, a gente se exercita melhor. Eu acho que vários fatores acabam acarretando nesse fortalecimento da alimentação saudável, orgânica, hortifrutis. A gente olha para as coisas, a gente traz para cá. Essa estação é um polo onde a gente testa os produtos, faz uma primeira triagem, verifica se se adapta ao Brasil, se resiste às condições climáticas. Porque excluindo o frio extremo, a neve, a gente tem praticamente todos os microclimas de cultivo dentro do território brasileiro. E a gente precisa lidar com toda essa diversidade quando a gente lança um produto. Quando a gente vê o nosso usuário da semente, a gente tem, desde o cara da horta em casa, um grande produtor, um público muito diversificado. E tem também todo mundo que come hortaliça, que é praticamente todo mundo. Como se comunicar com tanta gente? O futuro do mercado das hortaliças no mercado brasileiro, acredito eu que só tem a crescer. Com a ênfase hoje em comida saudável, as hortaliças entram num papel primordial para isso. Está vindo uma chuva de informações para todo mundo, como todas as variedades que a gente tem de orgânicos hoje em dia. E eu acho isso muito válido. Eu acho que não é passageiro. Eu acho que veio para ficar e cada vez mais. O futuro das hortaliças tende a aumentar. A procura tem sido muito grande, porque as pessoas ultimamente têm se preocupado muito com a saúde. Principalmente com a origem dessas verduras. Então a tendência é aumentar a procura. As hortaliças orgânicas, os mercados estão colocando isso, está começando a crescer, porque o público em relação a esse tema está crescendo muito. As pessoas estão procurando aquilo que faz bem para a saúde. Então essa visão que eu tenho, que vai crescer ano após ano e não vai parar mais. Na medida que você entender mais isso, esse ciclo de vida que é o que acontece ali, e você consumir um produto recém-colhido, vai mudar o seu parâmetro, vai mudar o seu conceito, vai mudar o seu nível de exigência e o seu nível de entendimento dessa cadeia, valorização do produtor da cadeia como um todo. Muitas vezes o grande produtor tem toda uma estrutura de marketing e de trabalho, mas ele não tem a conversa com os clientes. E na feira, o pequeno e mais produtor que está atento a isso, ele está conversando com a Helena e sabendo o que a Helena está querendo. O que a gente tem que bater na tecla mesmo, incentivar, é a informação. É não apenas dizer que a gente está comendo um manjericão, é a gente poder explicar qual é a procedência, de onde ele vem, qual é a variedade dele, porque daí as pessoas vão ter mais informação para poder chegar no produtor, ali na feira, no supermercado, na gôndola e poder pedir por aquilo ali. Então eu acho que a informação vem muito a calhar. Quero falar um pouco para vocês do evento. A gente passa meses aqui cultivando, preparando, garantindo que tudo fique pronto no mesmo dia, porque é um trabalho bem profundo e detalhista a gente ter manjericões, alfaces, tomates, berinjelas, pimentões e tudo que a gente vai ver de muito bonito, pronto e legal para a gente poder agora se relacionar com essas coisas de uma maneira mais intensa. E por que a gente finaliza com a colheita dos chefes, um evento que na verdade a gente já recebeu aqui pessoas de todos os elos dessa cadeia, a gente encerra com o que a gente acredita que é a ponta. A gente acredita que aqui a gente tem pessoas extremamente importantes para que a gente vença algumas barreiras em relação à alimentação saudável e comer melhor efetivamente. As técnicas de alta gastronomia a gente consegue dar um outro valor para o alimento. A maneira como a gente prepara uma hortaliça, os métodos de cocção agora a gente está testando muito mais, está abrindo um leque maior de experiências em cima das hortaliças. Vai se tornar um dos principais ingredientes no prato. Durante muito tempo o conceito de alta cozinha e cozinha saudável eram coisas que andavam separadas. Então você ia num restaurante de alta cozinha, você esperava comer foie gras, produtos com valor agregado altíssimo e hoje a gente está tentando fazer justamente o contrário. Servir um pepino, por exemplo, ou uma abobrinha, mas dar o tratamento para esse produto como se ele fosse tão importante quanto o foie gras. E ele é tão importante. Pela manhã a gente colheu florzinha de abobrinha, especialmente para ressaltar como isso é desejado e não encontrado. E coisas como essa, para o produtor é ótimo, porque é um ciclo mais curto, então não tem que esperar tanto tempo para colher. Tem valor agregado, mas infelizmente se vê pouco. Essa relação próxima com o produtor é maravilhosa. Você acaba trocando receitas e você vê um alimento que você nunca tinha visto antes e pergunta, o que é isso? Como é que eu faço? Eu aprendi já muito com os produtores. Como é que a gente pode criar um vínculo maior entre agricultura e gastronomia? Porque realmente a agricultura está numa ponta da história e a gastronomia está aí na outra ponta da história. Tenho certeza de que o valor vai se comunicar nas diferentes etapas do processo. O que o consumidor final entende de agricultura? Praticamente nada. É muito difícil a gente ensinar para o consumidor final que esse resultado de prato ou produto é melhor, se ele usa uma semente específica, se o cara não tem empatia nenhuma por agricultura. Se o cara não sabe o que é o campo, qual é o processo, quanta energia, quantas pessoas implicam. Se eles não entendem isso, é difícil você tentar vender para eles, mesmo que seja 20 sementes ou uma semente mais cara, ou um prato mais caro, porque ele tem uma semente específica. Como é que a gente cria aspiração positiva ao redor da agricultura? Para o cara falar, meu, com prazer eu pagaria mais do que isso por uma batata que está vendida na frente de uma loja da Louis Vuitton. E você jamais esperaria ver isso. Mas que hoje há espaço para esse tipo de práticas. A maior plataforma de transportes do mundo é Uber e não tem nenhum carro. A maior plataforma de conteúdo do mundo é YouTube e não tem nenhum vídeo. A maior plataforma do mundo de hospedagem é Airbnb e não tem nenhum hotel. A minha tese é que a maior indústria de alimentos do mundo não vai fabricar nada. A maior indústria de alimentos do mundo vai conectar demanda com oferta. É difícil a gente pensar num mercado sustentável, num mercado saudável, com tanta oferta e uma barreira de entrada tão alta. Então a gente precisa rearticular a maneira em como funciona esse mercado de alimentos para abrir mais possibilidades para o talento emergente. E é isso, pessoal. Obrigado. Coleta jovem é quando você colhe as plantas na sua idade jovem. Qual é a vantagem para o produtor? É você fazer vários ciclos dentro do mesmo ano, porque você colhe ele precocemente. É comprovado que as hortaliças colhidas no formato jovem possuem muito mais sais e minerais e vitaminas benéficos à saúde do que quando é colhido naquele ponto que nós acostumamos a consumir. Então a dica para a cenoura suprema é você semeá-la de uma forma adensada, várias sementes por metro. No caso da beterraba Baby Beach, você vai produzir vários brotos com pequenas raízes. A abobrinha Troia nós queremos colher nesse ponto, em torno de 5 a 7 centímetros. A rúcula Antonella você pode colhê-la com menos de 30 dias de campo. O mesmo acontece com o nosso manjericão genaro de menta. Proponho que a gente prove esses dois tomates. O Sicília é um super doce. Ele aqui na nossa estufa chegou a brix de 12. Sorbeto já não é a mesma característica. Ele já tem bastante mais acidez, mas ele tem toda uma explosão de sabores diferente desse que é tão doce na boca. Vira aqui hoje mostrou quão é importante ter esse contato com o produtor. Tivemos aulas super bacanas de como valorizar essa parte da produção, essa parte da cadeia. E tudo isso começa com uma semente, né? Que eu acho que talvez seja essa estufa aqui e seja o que ela representa. Espero que vocês gostem, desfrutem de comer e muito obrigado de novo, gente. Agora, por favor, podem atacar.